Alain, foto, reprodução, TV Globo, enquanto estava na sala com Carolina, Alain fazia massagem nos pés da sister. Em conversa ele confessou que já havia decidido em quem votar, caso fosse solicitado nessa noite de prova do líder, quinta-feira, 28. Se Tiago falar hoje prova de resistência, minhas antenas vão fazer assim ó, e o brother disse que não gostaria desse tipo de prova. Estou meio para baixo, disse. Não é cansaço, né, nem preocupado, interrogou a Carol. Quando eu to para baixo eu me aproximo dos outros, disse sorrindo para a sister. Alain comenta com Carolina, quero livrar vocês, mas também penso no meu lado, que cara é esse Brasil, jogando na cara, exclamou. Mas não está preocupado com o negócio ou veto não, indagou a Baiana. Não, eu já me decidi, se tiver. Porque é ruim, quando a gente passa por isso que a gente vê, concluiu ele. Alain já foi vetado de outras provas pela liderança. Mais cedo os dois estavam se abraçando e Paula viu a cena e disparou, mas ainda insisto. Foi só você colar com a gente que a sua vida mudou. Até a liderança você pegou. Carolina então brincou, a gente abre caminhos de luz. Por fim, o brother brincou com elas, mas concordou. Cobertura especial BBB19 Tudo o que acontece na casa do BBB para deixar você muito bem informado com notícias, informações, análises e curiosidades da edição 2019 do Big Brother Brasil. Após comentário de Paula, internautas apontam proteção. ABBB19 ABB19 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 ABB21 ABB squared